E aí já tem alguém com sono? Eita rapaz, tá cedo, já estamos na noite do sábado Mas na madrugada do domingo vamos ter aqui muito pagode com a banda Patusco Eita, e deixa eu convidar vocês para amanhã domingo A programação segue Amanhã teremos pela manhã a corrida de São Sebastião Tem mais de 300 corredores inscritos E em seguida teremos o leilão de galos tradicional lá no Urto Florestal 16 horas a grande procissão de São Sebastião Ouvimos todos vocês em nome dos nossos parocos Padre Nícaro e Padre Silvino Em nome do prefeito Orlando Jorge e do vice-prefeito Zegneda Ouvimos a todos vocês para essa procissão E amanhã terá o seu encerramento com a missa campal E também com a grande girândula estar sendo preparada lá do nosso Cristo Redentor Esta é a 32ª festa de São Sebastião do Linoeiro E vai até amanhã e não esquecer que na segunda-feira tem a seguida do sã Na trezeira da paródia do alto de São Sebastião Olha, Linoeiro vai contar mais uma grande história agora Na nossa página digital da festa de São Sebastião O som do nosso querido pirata E agradecendo aqui a farmácia do Nogamiga A Pulsefix, a nova academia da cidade Ao posto RIC, a loja tudo 17 Obrigado ainda a Jaxson Ré Aperfeiçoando o seu destino Tudo a som já está por aí Olha aí, Linoeiro Obrigado a todos pela presença em nome do prefeito Orlando Jorge e do vice-prefeito Zegneda Obrigado a nossa Guarda Municipal, a Polícia Militar, aos Bombeiros Obrigado a nossa Guarda Municipal E a todos vocês que estão brincando na paz, na alegria Respeitando o espaço do outro Com muita tolerância para que tudo possa acontecer da forma perfeita Aqui está o LTV, a notícia do Rio Silva Ali está também as redes sociais da Prefeitura do Linoeiro No Instagram e no Facebook transmitido ao vivo A você que está em casa, o nosso abraço Vem pra cá, que aqui cabe você também Então, vamos a mais um grande show Vem aí, um dos maiores compositores do Brasil As letras da língua do povo Esse você ouve também na cultura sem sucessos É o poeta popular do Brasil E tenta agora com sua sanfona Vem aí, a voz, o show e o talento Bindoji Baunantas Olá, irmão Olá, minha gente, meu Que alegria, depois de um tempinho voltar aqui Está a sanfona pra vocês Essa noite bonita e abençoada por Deus, nosso Senhor Jesus Cristo E eu sei que vocês estão preparados para Uma noite maravilhosa Cantar bastante, dançar bastante E essa é a função do sanfoneio Botar um pouco pra dançar e acompanhar quando estiverem cantando Então, vamos saber se vocês estão afinadinhos A primeira ou a única pessoa que está lá atrás cantando assim Vá Desta Vá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?